Olá, estamos no ar começando mais o Radar ao vivo aqui pela TVE. Por aqui hoje tem muita música, tem informação, tem cinema. Fica ligado aqui com a gente até as 7 horas da noite. Para começar, vamos de som com a banda Hotel Cigano. Um, dois, três, vai! Tentar viver de uma forma intensa Mesmo que alguém não se convença O amor se reinventa Mesmo que alguém não te entenda Ou que tampouco recomenda O calor sempre aumenta De uma forma violenta Que a vizinha até comenta Tentar Tentar Viver de uma forma intensa Mesmo que alguém não se convença Mesmo que alguém não se convença O amor se reinventa Mesmo que alguém não te entenda Mesmo que alguém não te entenda Ou que tampouco recomenda O calor sempre aumenta De uma forma violenta De uma forma violenta Que a vizinha até comenta Faz Faz O que você quiser Do jeito que puder De alguma forma Faz 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 O que preciso for Mesmo que seja a dor De alguma forma faz 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 Tá aí, esses são os nossos convidados de hoje A banda até o Cigano, que vai ficar com a gente Fazendo a trilha sonora do Radar ao vivo Até o final do programa E agora eu tô recebendo aqui O pessoal lá do Centro Cultural Cérico Veríssimo A Verônica Fernandes, que é coordenadora lá do centro Também o Herbert Soria Ele que é diretor da oficina de cinema E a Tieli Viana, é isso, né Tieli? Que é assistente de direção da oficina de cinema Eles vêm falar aqui sobre a Mostra Centro Cultural Cérico Veríssimo De cinema estudantil e universitário Que tá com as inscrições abertas até sexta-feira E vai acontecer no dia 1º de julho É isso? Exatamente A gente quer tirar do armário Esses projetos que foram feitos nas escolas E no ambiente universitário E trazer pro Centro Cultural Num dia inteiro de mostra Pro pessoal poder aproveitar um pouco Esse tesouro que tá escondido Herbert, como é que foi a ideia de fazer Essa mostra, assim? Tu teve contato com alguns vídeos de alunos Como é que foi? Como é que pintou essa ideia? Então, a oficina de cinema é um projeto que existe desde 2011 E a gente fechou uma parceria com o Centro Cultural Cérico Veríssimo E aí, na realidade, acho que é a consagração dessa parceria, né A gente pensou, bom O que a gente pode fazer pra evidenciar Que vai ter oficina de cinema dentro do Centro Cultural Cérico Veríssimo? Ah, vamos chamar todo o público Que a gente quer começar a criar ali dentro Que é um espaço lindíssimo Todo o Centro Cultural é muito belo E, enfim, pras escolas terem esse espaço Enfim, exibir os filmes e fazer debates E aí a gente tá propondo dois workshops Durante a mostra Um é de escrita cinematográfica E o outro é de cinema na educação Então, a gente acredita A oficina de cinema já trabalha com projetos sociais Em outros espaços E a gente acredita muito no cinema Como uma ferramenta poderosa No processo educativo, dentro da sala de aula Então, essa é uma das propostas Que essas escolas venham mostrar o que tá sendo feito As universidades, enfim Não necessariamente os cursos de cinema Mas, às vezes, né Sei lá, faz faculdade de pedagogia E faz um trabalho audiovisual O professor de educação física pode fazer um filme Enfim, então a proposta é essa E aí eu acho que surgiu assim, né A gente teve esse insight O que a gente vai fazer Pra divulgar que vai acontecer Um curso extensivo de cinema aqui na casa Quanto aos filmes, Sherry Como é que vai funcionar a seleção dos filmes E quais filmes podem entrar na mostra? Então, a seleção As inscrições estão abertas até essa sexta-feira E podem participar Filmes até 75 minutos Produzidos por estudantes De colégio, universidade E não tem restrição quanto ao estado A gente tá recebendo inscrições Do Brasil inteiro Ah, que legal, tá vindo Vocês estão recebendo já inscrições De outros estados? Sim, sim A gente tem dois filmes Um de São Paulo e outro de Goiânia E esses filmes têm alguma característica Que diferencia eles, assim Das produções cinematográficas Vocês estão aceitando filmes Totalmente abertos, assim Como é o critério da curadoria Que vocês estão fazendo pra essa mostra? Eu acho que o maior critério Na realidade é que sejam produtos feitos, criados, produzidos Ou com atuação de alunos Então, independente da matéria, do contexto Não precisa ser um filme específico Ah, um filme sobre matemática Um filme sobre um tema específico São trabalhos diversos Que são, pode ser um documentário Pode ser, sei lá Enfim, uma entrevista com um vizinho Que foi um trabalho de escola É isso A ideia é receber tudo que é produzido Dentro das escolas e das universidades Legal Vamos reforçar o convite, Verônica Então, pra quem quiser participar Pra quem tem um vídeo Pra quem já participa Pra quem já tem a produção individual Ou não Como é que faz pra participar? Você pode acessar o regulamento Para as inscrições no site Que são as nossas iniciais O nome é cumprido Mas dá pra se familiarizar É cccev.com.br Lá tá o nosso editalzinho Você manda pra gente uma pré-inscrição E depois o seu DVD pra gente exibir E vale a pena frisar também Que a inscrição é gratuita A participação na mostra é gratuita E nos workshops também Tudo free, é só chegar Que legal Tem também a página no Facebook, né, Herberte? Sim, tem o Facebook da Oficina de Cinema Que é facebook.com.br Oficina de Cinema Tem o site da Oficina de Cinema Que é oficinadecinema.arte.br E aí se quiser entrar direto lá Na parte da mostra É barra eventos E tem um detalhe que a gente esqueceu Que é a questão das rações Que a gente tá A gente entrou É A gente entrou num consenso A gente fechou uma parceria com uma ONG Cheios de raça Cheios de raça E aí, então assim Não é obrigatório Enfim, não tem a obrigação de levar É colaborativo Não é É, mas a gente quer arrecadar doações Pra cachorros e gatos Pra entidades que cuidam desses animais Que ficam na rua Exatamente Pra adoção e tudo mais Sim, é Esse curso que tá abrindo agora É um curso extensivo Então ele começa agora em julho E vai até dezembro Perfeito E, enfim Aí a gente vai bolando Porque ideia não falta Aí depois a gente vai lançando Outros cursos Eu posso te contar Da Oficina de Cinema É isso que eu ia falar Tô convocado já Pra vir aqui falar da Oficina Tá bom? Valeu Obrigado a presença E agora a gente vai seguindo de som Com o nosso convidado de hoje Hotel Cigano Seu taberneiro me deu uma resposta Uma cerveja e outra dose de bourbon Responda-se A vida é só tristeza Se aquela dama não quer mais a minha dor Seu taberneiro Eu não tenho dinheiro Não tenho paz E não tenho mais de cor Eu só não quero as sombras Vai de fora Quero um abrilho Pra vender com meu rancor Não quero mais ver o sol Se a vida é triste Sem aquela dona ingrata Me deixa aqui Só me empreste um cobertor Eu não tenho mais de cor Eu não tenho mais de cor Seu taberneiro me deu uma resposta Uma cerveja e outra dose de bourbon Responda que a vida é só tristeza Se aquela dama não quer mais a minha dor Seu taberneiro, eu não tenho dinheiro Não tenho paz e não tenho mais do povo Eu só não quero as sombras lá de fora Quero um abrigo pra viver com o meu rancor Não quero mais ver o sol Se a vida é difícil sem aquela dona ingrata Me deixa aqui e só me empresta o cobertor Não quero mais ver o sol Trago minha mala e o resto é só dor Trago minha mala e o resto é só dor Tá aí, essa rapaziada do Hotel Cigano Trazendo esse folk cigano pra gente hoje aqui Tudo certo? Nosso bater era lá, chegou a tempo, né? Tá certo, tá certo, tá aí Mandando ver E aí galera, tudo certo? Amanhã o Hotel Cigano vai estar lançando um EP lá na Open Stage Nossa grande parceira aqui de Radar É isso? Quantas músicas vai sair nesse primeiro EP? Sim O Help vocês lançaram no ano passado, não foi? Um EP, né? Legal, legal Ah, desculpa, claro Deixa eu lembrar aqui O Clóvis me lembrou e eu acabei esquecendo Vamos refazer de novo, começando do zero O programa é ao vivo mesmo, pessoal É porque esse microfone bonito aqui, ó Desse rapaz, olha só Que beleza Você não estava ouvindo nada que ele estava falando Mas a voz vocês estavam ouvindo Bonitinho, mas ordinário, né? Isso aí Vitor, vamos falar de novo, cara Bora lá Então, a gente estava falando do EP que vocês já lançaram ano passado Que foi o Help E amanhã lá na Open Stage, 19 horas, vão estar relançando, então, um EP oficial com quatro faixas É, a gente lançou o single no ano passado, do Help E agora a gente está gravando, gravando não, a gente está lançando o nosso EP, Hotel Cigano, um homônimo E a gente vai lançar, o lançamento é amanhã, com a nossa grande parceira aqui, a Open Stage Legal Cara, vocês têm uma pegada, assim, bem cigana mesmo, assim, uma coisa de folk e tal Da onde nasceu isso? Vocês têm uma referência que é o Gabriel Garcia Marques Foi da... Da onde saiu a ideia do conjunto? Na verdade, a gente não tem preconceito, né? A gente, o que vier de som, a gente pode fazer um folk, pode fazer... Tem um tango... Queria ser um tango, né? Vinde que é O nome, pelo menos, é Então, a gente tenta misturar de tudo que vem na nossa cabeça, sem preconceitos Se quiser fazer um samba, vai sair, sair um heavy metal, também vai sair E como vocês se juntaram, cara? Como é que foi a primeira junção de vocês? Na verdade, esse menino aqui do teclado teve uma ideia brilhante de fazer um tributo aos Los Hermanos E faz uns cinco anos, talvez, ele juntou a galera e começou, acreditou no projeto A gente começou a tocar Los Hermanos por aí, né? Já que eles não estavam muito a fim, né? Não estavam muito a fim de tocar, tá certo? Aí eles começaram a fazer umas turnês aí e a gente, pô, então se eles vão tocar, a gente não vai, então, só de birra Vocês só tocam quando eles estão fora da ativa Quando eles param, a gente chega Mas aí, deu a necessidade, eles vão ter um termo muito bonito Chegou na hora de a gente contar a nossa história do nosso jeito E aí a gente começou a escrever nossas músicas e jogar o som por aí Vocês participaram de alguns projetos bem legais aqui, tipo Sofar Sounds Onde vocês tocaram aqui? Foi aqui em Porto Alegre? A gente tocou aqui em Porto Alegre, no Sofar Sounds Foi lá na Cidade Baixa, foi num estúdio, não me lembro o nome agora Apache Estúdio Apache Baita, baita estúdio, muito bacana E a gente toca também num outro evento que é super legal, que é o Tô na Rua A gente tem tocado direto, que é um evento colaborativo, assim Sempre pega uma parte da renda, vai ajudar uma pessoa que tá passando por uma fase triste aí da vida Legal Vamos conferir mais um Ó, o lançamento tá aí, tá aparecendo o teu vídeo Lançamento do EP Hotel Cigano, amanhã lá na Open Stage Vamos conferir mais uma? Bora lá Bora lá, o que a gente vai conferir agora? Agora a gente vai tocar então... Não, pode falar nisso aí agora Então a gente vai tocar Help, que é a nossa música de trabalho aí A que mais dá trabalho de repente Tá certo Então a gente vai fazer esse barulho aí Amanhã a gente toca de novo, essa vai estar no repertório Essa e as outras duas que a gente fez também E vai ter também um pouquinho de Los Hermanos Pra quem quiser curtir nosso trabalho, nosso tributo, também vai ter amanhã Clínica Geral amanhã então lá na Open Stage Vamos lá, Hotel Cigano, alguém aqui no radar? Salva-me, Caetano Socorra-me, Tom Zé Ajuda-me, Rambo Help me, Malarmé Cadê o meu Drummond Mulher? Roubaram meu Pessoa Ué Sumiram meu Quintana Ué Surrupiaram meu Nerudané Cadê o meu Leminsk Zé Roubaram meu Torquatu Ué Sumiram meu Vinícius Surrupiaram meu Baleiro Ué Help me, me deixaram na mão Mexeram minha letra, roubaram minha canção Help me, me deixaram na mão Mexeram minha letra, roubaram minha canção Help me, me deixaram na mão Help me, me deixaram na mão Mexeram minha letra, roubaram minha canção Help me, me deixaram na mão Mexeram minha letra, roubaram minha canção Tá aí, essa é a rapaziada do Hotel Cigano Muito obrigado, galera Bom show amanhã lá na Open Stage Sucesso E a gente volta a se falar Queremos mandar um beijo pra Gabi Que tá aqui hoje Nossa produtora que nos deixou Filma ela ali, por favor Filma a Gabi ali, por favor Por favor, alguém filma a Gabi ali Dá pra mostrar a Gabi? Aí, Gabi Manda um tchauzinho pro pessoal do Radar Tá certo E nessa alegria A gente vai encerrar o programa de hoje Com o clipe, o novo clipe da Stereo Sound Que saiu agora à tarde A faixa pra sempre Estará no primeiro EP da trilogia Que os caras vão lançar em breve A gente se encontra amanhã Às seis e meia da tarde Aqui na TVE, ao vivo Quem vai estar mandando ver aqui Vai ser a Chalé Marrom Lá de Santa Catarina Beleza? Tchau, tchau Tchau, tchau